Você sempre sonhou em criar sua própria distribuição Linux do zero? Não uma remasterização, não algo que você modifica de outra distro, mas um sistema feito do zero de verdade, pacote por pacote, recurso por recurso. Se a resposta for um sim, ou simplesmente se você for um curioso aí do mundo da tecnologia, o vídeo de hoje vai abrir os seus horizontes para novas possibilidades através do projeto LFS ou Linux from Scratch. E sabe o que mais pode abrir os seus olhos para novos horizontes? O NVIDIA GTC começa amanhã e é um evento incrível para todos que querem se aprofundar mais nos assuntos no entorno de inteligência artificial. É tudo online e gratuito para você acompanhar e no dia 21 nós vamos ter uma keynote do CEO da NVIDIA com um dos cofundadores da OpenAI, a empresa por trás do famoso chat GPT, para falar um pouco mais sobre o futuro das IAs generativas. Mas não acaba por aí não, o NVIDIA GTC ainda abriga vários workshops e palestras que você pode acompanhar e uma das novidades desse ano são as watchpare com especialistas comentando as novidades em português e te ajudando com as dúvidas que você possa ter em relação a esses assuntos. Você pode saber mais e se inscrever no evento no link que eu vou deixar aqui na descrição. O projeto Linux from Scratch nasceu em 1999 e eu vou chamar ele aqui de LFS para simplificar as coisas, ou seja, tem mais de 20 anos de existência e continua sendo atualizado constantemente por diversas pessoas aí envolvidas na comunidade. Ao contrário do que alguns podem imaginar, o LFS não é exatamente uma distro, um sistema que você pode baixar, ele é um livro? Sim, um livro com uma receita para você criar uma distribuição Linux do zero. Tanto é um livro que existe uma versão impressa dele, bem cara por sinal, e que nem faz muito sentido utilizar, a menos que a sua intenção seja ter um item de colecionador aí na sua estante. Isso porque conforme a tecnologia muda, e ela muda sempre, a versão digital do livro que nós encontramos no site linuxfromscratch.org é constantemente atualizada, sendo uma fonte muito mais confiável do que um livro impresso que vai estar preso naquela mesma informação ao longo do tempo. E aqui é um momento que a gente destrói alguns sonhos, mas acredite, é para o seu próprio bem. Ao longo dos mais de 10 anos aí de projeto de Linux, por várias e várias vezes, as pessoas pediram para a gente mostrar o caminho das pedras para se criar uma distribuição Linux própria. E baseado nos pedidos que a gente recebeu e na forma com que boa parte deles foi feito, eu acho que a maior parte das pessoas que pediu isso ignora o fato muito importante, que é o trabalho altamente técnico e complexo que isso pode ser. Sinceramente, grande parte não tem muita noção de como um sistema operacional funciona por baixo dos panos, e o que essas pessoas provavelmente queriam, na verdade, era um programa onde você apertasse uns botões, que você selecionasse umas opções e que no final ele cuspisse uma ISO pronta, muito como era o Sussa Studio antigamente. Então, eu lamento informar, mas o LFS não é isso. Instalar e usar um Slackware, um Art ou um Gentoo é relativamente tranquilo perto de você criar e manter rodando e funcionar um LFS do zero. Até não pela dificuldade das ações em si, mas pelo fato de você ter que instalar e compilar cada um dos pacotes com os elementos, parâmetros e opções que cada um deles pode ter. E isso não sou eu tentando te assustar, essa é a sua realidade. Se você instalou o Art Linux e está achando ele complicado, o LFS não é para você, não tenho dúvida nenhuma. Mas também eu vou te pedir calma, porque apesar de não ser um trabalho trivial, não quer dizer que não vale a pena, né? Existem alguns motivos legítimos para você fazer um LFS, mas nenhum deles está diretamente ligado à sua produtividade ou deixar o seu desktop do seu jeito. Para isso, um Art Linux já é o suficiente, na minha opinião. Repara, por exemplo, na própria página do DistroWatch, que caracteriza o LFS como um sistema source-based, ou seja, baseado em código-fonte e focado também em educação. Quem montar um LFS vai entender como uma DistroLinux funciona por baixo dos planos, como os componentes se interligam para fazer as coisas funcionarem. Não é uma coisa recomendada para completos novatos, mas com dedicação e estudo acho que qualquer um consegue fazer. Isso pode ser muito benéfico para estudo, mas também pode te ajudar a gerar, de fato, uma distribuição Linux independente, se esse for o seu desejo, ou um sistema Linux específico para utilizar em alguma solução específica também, como ocorre com sistemas embarcados. Um mercado que está bem em alta já, na verdade, há muito tempo ele está em alta. A palavra que você precisa internalizar ao decidir encarar o LFS é uma só, aprendizado, porque vai dar errado, algumas vezes vai dar errado até você acertar. Mas por onde você pode começar? Bom, o site oficial é o ponto de partida, mas a Home mostra para você algumas opções diferentes. O meu conselho é que você explore todos os links e que você tenha paciência para ler a documentação. Isso é fundamental. Se você for impaciente, é melhor ele fazer outra coisa. O LFS não é para você. Mas falando nisso, o livro base, o LFS, pode ser baixado para a sua máquina ou lido online, além de estar disponível em vários idiomas. Mas como praticamente tudo no mundo da tecnologia, vai no inglês, que é a língua original na qual ele foi escrito, sem filtros e sem a chance de uma tradução errada ali te complicar. É aqui que você vai começar a ler o LFS e eu aposto que muita gente até agora não tinha realmente sacado, caído a ficha de que era um livro de verdade. Bom, tá vendo aí? É um livro mesmo. Você pode passar as páginas e seguir as instruções conforme vai sendo explicado. A leitura do prefácio, da introdução, vai te ajudar a entender como tudo funciona e porquê, que é basicamente o que eu estou te explicando aqui. Mas a prática mesmo começa ali no segundo capítulo em Preparing for the Build. Uma das partes mais interessantes para mim é essa parte de instalar os softwares básicos, que, claro, depende do que você quiser adicionar. Essa é a graça. É a sua distro, é o seu sistema. É um livro de receitas, você pode modificar o que quiser. Essa é a graça do LFS. Mas é aqui que você se dá conta de que coisas que existem em sistemas Linux modernos, que a gente meio que toma como garantido, como gestores de pacotes, na verdade são uma coisa que precisam ser adicionadas. Um gestor de pacotes é um software que consulta um repositório local ou remoto, como um servidor, onde existem pacotes de programas que são baixados, desempacotados, eventualmente compilados automaticamente, distribuindo arquivos em diretórios específicos do sistema, verificando por problemas de dependências, bibliotecas, softwares complementares. Eles fazem registros, muitas vezes, do que está sendo instalado para que isso possa ser gerenciado depois em updates ou alguma coisa assim. Eles podem gerar ícones para que possam ser criados ali no menu do sistema e por aí vai. Você provavelmente que já conhece Linux, conhece vários, o APT, o Pacman, o Zyper, o DNF e assim por diante. O LFS pode ter um gestor de pacotes também, se você programar um. Ou se você adaptar um que existe para ele, afinal é o seu sistema. No final do LFS você vai ter uma Linux bem minimalista e funcional, mas que não tem nem interface gráfica, por exemplo. Se você quiser ir além disso, você precisa ler outro livro depois desse, que é o BLFS. Um nome bem apropriado até, que significa literalmente Beyond Linux from Scratch, ou seja, além do LFS. E aqui você vai ter algumas instruções para instalar componentes gráficos e outras aplicações gráficas comuns, como navegadores, gestores de arquivo, aplicativo de terminal, por aí vai. Tenha em mente que absolutamente tudo aqui requer uma compilação. E você não precisa seguir necessariamente todas as regras, é só um caminho para te guiar. Você vai baixar o código fonte dos programas e compilar um por um para gerar os binários de tudo o que você quiser ou precisar. Algumas coisas podem demorar consideravelmente, por vezes até horas, dependendo de como você fizer esse processo acontecer. Para as pessoas que já conhecem o LFS e o BLFS e querem fazer esse processo de uma forma um pouquinho mais rápida, existe também o ALFS. O ALFS, além de um livro, também é um conjunto de scripts que automatiza um pouco alguns desses processos. Teoricamente serve para você ganhar um pouco de tempo, mas só vai ser útil para você se você souber montar um LFS e um BLFS por padrão ali sem script nenhum. Se a intenção for aprender, é melhor começar no LFS mesmo. No site do LFS também existe uma sessão de hints ou dicas para você contornar algumas situações escritas por usuários, ou melhor dizendo, leitores do LFS, que podem ser de ajuda para você quando você estiver em necessidade. Então vale a pena dar uma lida também. Quanto tempo leva para fazer um Linux from scratch? Bom, depende um pouco da sua experiência. A primeira vez geralmente demora um pouco mais, mas num bom computador que consiga compilar as coisas relativamente rápido e se você for eficiente, em umas 12 ou 14 horas você termina o projeto do LFS sem interface, sem nada. E eu sei disso porque a gente fez um curso de Linux from scratch para vocês. A gravação começou ainda em dezembro do ano passado, para você ter uma ideia. Ou seja, levou um tempinho para finalizar. São 49 aulas pegando você ali pela mãozinha e fazendo um LFS do começo até o final. Nós fizemos isso em parceria com o meu grande amigo Slack Jeff, e agora esse trabalho monstro está disponível para quem é membro aqui do canal de o Linux na categoria Play, o superior, que custa só R$19,99 por mês. Além do curso de Linux from scratch, claro, você tem vários outros que já estão disponíveis também. Curso de Fedora, de Gimp, vídeos de bastidores, conteúdos exclusivos de diversos tipos, acesso ao nosso Discord para membros e muito mais coisas na realidade. Além de acesso a conteúdos pesados, assim como esse curso de Linux from scratch, feito por profissionais experientes, também é uma forma muito legal de apoiar o nosso trabalho. Então fica aqui o convite para você ser membro. Claro que você pode simplesmente acessar o site do LFS e fazer por conta própria. Essa é uma das coisas interessantes, sem dúvida nenhuma. Mas se quiser um guia detalhado de alguém que já montou o LFS sete vezes, eu acho que você vai curtir esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho. Se você ficou curioso para ver como funciona, eu deixei a primeira aula desse nosso curso com acesso gratuito. Então é só você clicar aqui do lado e assistir a introdução. Muito obrigado a todos os pinguins que já são membros do canal. O apoio de vocês permitiu que a gente criasse esse tipo de conteúdo super denso e mega nichado, que de outra forma não seria possível. Então a gente se vê por lá.